2012 foi épico em nossa trajetória. Em diversos sentidos ele foi inesquecível. Foi o ano da transição de fanfarra para a banda marcial. Mudança julgada e desacreditada por muitos. O questionamento era, por que sair da categoria se estávamos caminhando ao topo? A resposta era óbvia para a gente, e ficou evidente para todos após Carmen. Queríamos mais, e sabíamos que poderíamos realizar algo grandioso. Foi com esse sentimento que idealizamos o show Carmen. Existe um antes e depois dessa apresentação para as bandas. Inauguramos um verdadeiro espetáculo em quadra. Hoje vamos celebrar esse ano em forma de agradecimento. Daremos voz a quem ajudou a construí-lo. Com vocês, nossos imprescindíveis personagens. Bom, o ano de 2012 foi um ano de muitas mudanças para todo mundo. Como para o musical, o planeta inteiro sofreu essa mudança. Porque saímos de uma banda fanfarra para virarmos uma banda marcial. E aí a gente teve que aprender muita coisa, teve que ralar bastante. Porque já tinha outras bandas que já estavam lá em cima. E assim, para mim foi um dos melhores anos, porque a gente levou para a quadra do Pernambuco um tema riquíssimo, que foi a Carmen. E eu tive o orgulho, tive o prazer imenso de participar desse ano, que foi o ano da Carmen. E a gente batalhamos muito, a gente lutamos muito, a gente ensaiamos dia e noite para poder levar esse tema da melhor forma possível para a quadra. E para mim foi muito lindo, porque é um tema que me arrepia até hoje. E, tipo assim, eu sou até suspeito para falar, porque eu lançava o tango. E, tipo, para mim foi incrível, foi incrível essa apresentação. E, tipo, a gente já foi com agarro de que iríamos ganhar porque estava muito foda a apresentação e não sei o quê. Mas a gente acabou que no final a gente acabou tendo uma grande excepção, porque a gente perdeu, né, para... Eu acho que foi a palavra da Paraíba, só não me engano. Eu não recordo, porque eu só queria vissar, né. Mas a gente acabou tendo essa frustração de perder. Mas a gente, cada ano, ficamos mais fortes para poder sempre levar um belíssimo trabalho para a quadra. E, como a gente sempre fez, a gente nunca desanimou, a gente nunca baixou a cabeça para todas as bandas maiores, pelo fato de a gente perder. E a gente sempre se reerguendo, sempre fazendo trabalhos novos e diferentes para poder se destacar. E, como sempre, a gente sempre se destacou no mundo das bandas. E aí, galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Samuel. E eu entrei na Solaris no finalzinho de 2011. E fiquei até o final de 2013, depois no Norte e Nordeste. Eu lembro que eu entrei para tocar cornetão. E aí... Eu, na percussão, entrei em 2012 mesmo. 2012, para mim, foi um ano, assim, de muita coisa nova, sabe? Muita descoberta da banda, novas amizades. E foi um ano de muitas viagens também. Eu lembro que a gente foi para Juazeiro e a gente fez bons amigos lá em Juazeiro. Canoa quebrada, Fortin, né? Teve o Norte e Nordeste ainda. A gente começou também. Foi um ano muito importante porque a gente deu início no projeto da banda Marcial, né? As faladas como Marcial. E eu lembro que a gente foi até numa... A gente estreou numa mostra de bandas como banda Marcial tradicional. Foi um ano perfeito, assim, sabe? Era muita experiência irada, brincadeira demais. As reuniões, a gente fazia uma zona na reunião. Foi uma rivalidade com o cara do Mercantil, que eu lembro que uma vez no ensaio jogou até uma bomba nas costas do Luan. Então, resumindo, eram muitas expectativas de fazer um trabalho massa para a galera ver, porque era tudo muito novo. Eu tive o prazer de construir a Carmen, junto com o apoio do Simon e do Caio. Foi muito irado, a gente cresceu bastante em tão pouco tempo de uma forma muito simples. Se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que, com certeza, um dos anos, acho que talvez um dos. O ano que eu voltaria seria 2012. É um ano muito bom. Então, eu caí nas Solaris de paraquedas, mais ou menos. Porque eu era da Abemar, né? Que era a Tonya Rodrigues. A banda tradicional não tem nada a ver com o estilo. E eu não recebi convite, não recebi, não fui chamado por ninguém. Não era nem amigo das pessoas que eram da minha banda, porque fazia pouco tempo que eu tinha entrado de banda. Foi o ano que eu comecei, né? 2012. Eu era seu colega, né? Até então, colega e tal. Aí, na Abemar, começou... A galera fala... Ah, vamos estar com o celular e tal, vamos lá. Vai, então nós não deve viajar e tal. Meu irmão, eu não vou. Meu tio e os caras, eu fui. Chegando lá, fui bem recebido. Cheguei junto com a galera da Abemar, né? Que veio o Lucas Marques. Foi todo mundo junto. E a gente... A gente se conectou lá, né? Foi bom. A gente já conheceu pessoas novas, né? A gente chegou faltando um mês para o nosso norte-nordeste. Chegamos lá faltando um mês. E a gente fez muita amizade. Também... Além de ser o primeiro ano de banda, despertou muita raiva e muita gente também, né? Cultivei mais ou menos isso aí. Mas não por ações minhas. Particulares, assim, né? Enfim. Nenhum coisa. Consequentemente, foi a minha primeira viagem de banda. Foi muito bom. Foi... Eu aprendi muito. Viajei sem saber nada sobre o tema. Não sabia nem que tinha tema. Assim, sabia que era Carmen, mas... Tinha noção do que era, né? Da proporção que foi. Não entendia. Falei fazer só a minha parte e... Ih, eu não sabia nem o que era banda show direito. Eu estou acostumado a banda tradicional. Só tocar, fazer a concha e sair. Essa foi uma experiência muito boa de banda show. E foi aí que eu comecei a gostar, né? Só entendi a banda quando eu cheguei em casa e fui assistir o vídeo. Foi que eu comecei a entender o que eu tinha feito. O que era os personagens. O que era a história contável. Essas coisas. A viagem foi boa, né? Porque basicamente eu cheguei para viajar. Em 2012 eu cheguei para só viajar. Foi uma viagem muito boa. Apesar de ser a minha primeira, a gente viajou com um espírito de... Um espírito de banda chegar para fazer, entendeu? Chegou todo mundo focadão na viagem. Lógico, tem brincadeira, muita coisa, muita diversão, bebida e tal. Mas a gente chegou para mostrar mesmo o que é que a gente sabia fazer, né? Ou pelo menos o que a gente tentava fazer ou achava que estava sabendo fazer. Enfim, o resultado foi o que deu. A gente se divertiu muito, ficamos muito, muito... Não esperávamos o resultado ser o que foi, né? Eu acho que ninguém esperava. Acredito que você é o primeiro homem da banda, competindo com muita banda top. Coisa que eu ouvia lá fora e falava... Minha senhora, que banda boa. E é uma coisa que ninguém nunca achou que realmente fosse... O que foi, né? Oi, meu nome é Edna, conhecida como Edson Mariana. Eu vou falar um pouco do ano de 2012, mas eu vou relatar aqui um pouco sobre a minha trajetória, né? Tipo, quando eu entrei na banda. Ano de 2011. Eu entrei na banda pra trocar bombo, né? Nunca passou pela minha cabeça esse colo guard. Até porque eu não sabia dançar, eu não sabia nem pegar numa bandeira. Então, a tia Rafinha olhou pra mim e disse que eu não ia dançar bombo, que eu ia dançar, que eu ia ser uma colo guard. Porque ela me via como uma colo guard e eu disse que não. Eu não queria dançar porque eu não sabia dançar, porque eu nunca nem tinha pegado numa bandeira. Ela insistiu muito e disse que eu ia fazer o teste pra colo guard. Então, eu fui fazer o teste, né? E passei de primeira. Até eu me surpreendi, sabe? Comigo mesma, porque eu nunca me imaginava dançando. E aí, eu comecei a fazer parte, né? Fiz muitos amigos na colo guard. Gente, não me arrependo de ter entrado na colo guard. Ganhei uma família linda, sabe? A gente era muito unidos. No ano de 2012, a gente dançou a Carmen. Foi o ano da Carmen. Foi o melhor ano pra mim, né? E também acho que pra muita gente também foi o melhor ano. Foi o da Carmen. Foi muito marcante. Foi emocionante, gente. Passamos por um momento muito difícil. Isso não foi fácil chegar até ali. Não foi. Porque tinha um momento em que a gente não tinha como comprar o uniforme todo. A gente não tinha como comprar toda a pregaria da roupa. Até mesmo um grampo pro cabelo, as meninas, né? Ou a meia calça. Mas isso nunca nos impediu de entrar em quadra. Porque como a gente era muito unido, quando eu não tinha uma coisa, as meninas me ajudavam. E quando elas não tinham, um ajudava o outro, entendeu? Então, se ali tava faltando uma caixa de grampo pro meu penteado, às vezes a tia Rafaia comprava. Se eu não tinha o dinheiro completo no uniforme e outros pra colaborar, a gente dava um jeito. Mas a gente nunca deixou de lançar por causa disso. Passamos por muitos momentos. Tanto como um momento complicado, difícil, como um momento bom. Como um da Carla e como que a gente entrou em quadra e arrasou. Foi um ano maravilhoso. E se hoje me dissesse que você quer reviver o ano de 2012 com as mesmas pessoas, eu queria. Eu queria porque foi um ano marcante, foi emocionante. Foi lindo, gente. Foi lindo. Até hoje eu tenho uma errada da Carla. Enfim, eu não me arrependo nunca de ter feito parte da Carla Guardi. Sou grata, muito grata, por a tia Rafinha ter acreditado em mim e ter me levado para a Carla Guardi. Hoje eu tenho muitos amigos, praticamente irmãos. Sou grata por ter conhecido essa família. Sou grata por ter a tia Rafinha na minha vida, por ter as meninas da Carla Guardi na minha vida. Não me arrependo nunca. E é isso. Música 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 2012 foi um ano mais incrível ainda. A gente já tinha superado as nossas expectativas de 2011, né? E 2012 foi um ano de aprofundar mais e mostrar que a gente tinha muito mais a oferecer. Naquela época, tudo era muito novo, tudo era muito... Como é que eu posso explicar? Todo mundo tinha uma mente pequena, praticamente, né? Mas a gente já pensava muito grande. Nós tínhamos muitos projetos e conseguimos botar em prática, né? Fomos aperfeiçoando nossas ideias, criando mais ideias, botando em prática. Então, 2012 também foi um ano muito incrível. E aí pessoal, meu nome é Lucas, né? Sou mais conhecido como Marcos aí na banda. E eu vou falar aqui um pouco aqui de 2012, né? De 2012. Foi o meu primeiro ano na banda. Não entrei na banda. Eu vim de outra banda, de uma banda marcial, né? E eu sempre quis viajar, né? Ficava vendo os vídeos no YouTube viajando. E queria viajar, né? Pra competir fora. E a minha banda nunca ia. Aí teve uns colegas meus que dançavam lá na minha banda e dançavam na Solaris. Aí chamaram a gente pra ir lá ver, pra viajar e tal. E eu... Mas eu quero ir, eu vou. Aí foi eu e o Lucas Souza, um colega meu. Até hoje a gente foi, né? Assim, sozinho mesmo, hein? Eles só comentaram com a gente e a gente foi, né? Aí chegando lá, a galera, assim, totalmente diferente do que eu era acostumado, né? Tivemos um colega particular e tudo. O pessoal é diferente, né? Eu acho que já tinha muita gente que trabalhava de idade, entendeu? E foi tudo muito diferente pra mim. Eu cheguei depois de 7 de setembro. Já tinha passado 7 de setembro. Cheguei realmente só pra viajar. Pra poder competir fora. E o ano, assim, foi muito... Foi um dos melhores anos, né? Pra mim. Foi um ano muito especial, um ano que tudo começou. Eu me cantei pela banda. Até hoje, eu... Minha vida é o trabalho, tudo. Mas sempre eu tenho um tempo pra banda, assim. Eu procuro um tempo pra arranjar um tempo. Tudo pra mim é... Eu gosto muito de banda, hein? Banda em gira em torno da minha vida. E em 2012 em si, é... Quando a gente chegou lá, a gente tinha uma... A banda... A Castro Alves, né? A banda que a gente queria bater, né? É o sonho, né? O sonho da gente era esse, né? A gente ficava admirando eles e tudo. E quando a gente chegou pra competir... No dia lá, a gente ficou escalado pra ser depois deles. E quando a gente ficou ali naquela concentração lá no... Em Recife, no Portão... Aí todo mundo não se aguentando não. Foi choro demais, né? A outra banda lá tocando, tacando o pau lá e... Nós tudo nervoso e... A dona da banda, a Rafaela, chorando. Todo mundo chorando. Mas todo mundo satisfeito, né? Foi no que a gente sabia mesmo. Nosso trabalho, assim, né? Era um formador, né? Primeira vez, assim, no começo da banda. Mas a gente fez com o que a gente pôde, né? A gente tentou. A gente até tirou ainda o segundo lugar. Se eu não me engano, acho que foi o segundo lugar. E foi muito bom, né? Foi uma experiência muito boa. Foi cinco pessoas que tentam na minha vida até hoje. Conheci a... A minha esposa que tá comigo até hoje, né? Conheci ela na banda. Nessa viagem de 2012. E 2012 foi um ano... Foi um ano muito bom. Um dos melhores anos pra mim foi em 2012. Oi, gente. Vou falar um pouco sobre 2012 na Solaris. Pro mim, 2012 foi um dos melhores anos em que eu passei. Eu acho que foi em 2012. Eu acho que eu me recordo de cada detalhe naquele ano. Aquele ano foi tão importante pra mim. Foi um ano em que a gente fez grandes mudanças. Foi um ano que era de mudança. Foi um ano em que a gente lutou muito pra estar ali. Não que os outros não tenham lutado. Mas aquele ano foi muito importante pra gente. Foi um ano em que a gente... A gente queria que todos viajassem. A gente até vendia chocolate, a gente vendia pra poder ajudar uns aos outros pra poder fazer essa viagem. Foi um ano em que... Foi um ano em que... Eu acho que se eu fechar meus olhos eu me recordo da sensação do nervosismo de pisar naquela quadra a primeira vez. Foi um ano em que a gente... A gente viveu coisas ali que pra mim foi inesquecível. Foi um ano em que eu conheci meu marido. Foi um ano em que... Pra mim foi um ano mágico. Pra mim foi o melhor ano. Foi aquele ano porque a sensação... As emoções que a gente viveu naquele ano eu acho que nem o outro eu vivia. E pra mim eu me sinto muito privilegiada por ter vivido 2012. Bom, no ano de 2012 foi um ano assim mágico. Foi um ano que quem vivenciou aquele ano guarda até hoje boas lembranças. E quem estava desde a fundação do projeto se perguntar pra qualquer pessoa que estava naquela época vai dizer que foi um dos melhores anos. Não pela questão de, assim, maturidade musical ou artística. E sim pelos momentos vivenciados. Que foi um ano muito intenso. Foi um ano muito intenso. Foi um ano muito prazeroso. Foi um ano assim muito gratificante. Gratificante. Em que a banda formou, enfim, suas bases. E, enfim, ela se encontrou, né? Ela se encontrou e fez a sua identidade. Porque até então, banda, banda show, era feito estilo mash band. As colorguards, elas dançavam e se caracterizavam com fundamentos parecidos com o da banda. E a banda, ela fazia movimentações e tocava. Tinha temas propriamente ditos. As pessoas escolhiam temas. Mas esses temas, eles não eram assim. Você visualizava eles dentro de quadro, que nem acontece hoje, né? E a Solaris, ela foi uma divisora de águas nesse sentido. Que foi uma coisa que não estava programada, né? É porque tinha que realmente acontecer. Porque a gente entrou o ano a avancer depois de muito, muito, muita insistência no ano de 2011. Por conta que a gente vinha numa categoria em que era banda de fanfar. Mas, assim, era fácil fazer de qualquer jeito, né? Mas era uma categoria muito complicada. Por conta que se você fosse fazer da maneira correta, você tinha um investimento muito alto a ser feito. E a questão da dificuldade técnica em relação aos instrumentos, né? Que é bem complicado. E a gente resolveu passar para a categoria marcial. No início do ano, a nossa intenção era só participar mesmo como banda marcial tradicional. De levar a banda para fazer até setembro. E em setembro, a gente ia vendo os resultados e iria para... Com o repertório de setembro mesmo, iria para as apresentações e campeonatos. E daí a gente viu o crescimento, né? Da banda, viu que a banda cresceu assim, maior do que a nossa expectativa. E a gente resolveu levar, escolher outras músicas específicas para repertório. E o tema era mais romantizado e tudo. E não tinha nada a ver com a Carmen em si. Até que, pouco, menos de um mês, a gente decidiu participar do Norte e Nordeste. E aí a gente olhou e disse, não, esse tema aqui não dá. Não dá, é muito fraco para a gente levar para as bandas lá fora ver. E aí surgiu a ideia da Carmen. Eu sugeri a Carmen, apresentei a proposta da Carmen para a Rafaela e juntamente para também o Iker. E todos que faziam parte da coordenação da direção da banda naquela época. E eles abraçaram a ideia, gostaram da proposta. E a gente trouxe, então, esse estilo de banda show, né? Que existe uma história, existem personagens. E esses personagens, eles vão contar uma história em sídato de quadra. E você assistindo um vídeo de 2012, você vê isso nitidamente. Vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória na BN Pistolares. A banda está fazendo 10 anos e eu venho aqui parabenizar e contar um pouquinho da minha história. Como foi a minha trajetória. Bom, eu entrei na banda em 2012. Logo quando a banda fez a transição de Fanfarra Show para Banda Marcial Show. E foi muito legal poder fazer parte da transição. Eu pude acompanhar tudo desde o início, da criação do zero, né? Porque Banda Marcial, você sabe que é bem diferente, né? Então foi bem legal participar dessa história todinha. E eu participei do Corpo Coreográfico da Solaris de 2012. Eu já entrei do Corpo Coreográfico. Foi bem legal. Foi uma experiência totalmente diferente, porque eu vinha de banda de Fanfarra. E era um Colo Guard mais antigo, assim, não tinha tantas técnicas. E já quando eu fui para Solaris, já era uma banda mais avançada no Colo Guard. Tinha muitas técnicas que eu não conhecia. Foi bem legal poder aprender. Foi um grande aprendizado. E isso me fez muito bem, porque eu já era coreógrafo na Fanfarra que eu participava. E isso me ajudou a melhorar o meu desempenho como coreógrafo. E uma das experiências melhores que eu tive com a banda foi em poder viajar pela primeira vez para fora do estado. E até então ainda não tinha tido. E foi bem legal. Eu pude conhecer Recife e foi muito legal a experiência. Aquela emoção de estar naquela quadra da Vázia, você não tem noção. Quem já participou vai saber como é essa sensação. É muito boa mesmo. O mais legal foi todo o carinho que a gente recebeu do público em geral. Porque até então a gente era uma banda nova. Que praticamente nunca tinha ido para um norte-nordeste tão grande. Principalmente como banda marcial. Porque a banda já tinha ido como Fanfarra. Mas como marcial era novidade. E foi bem legal a experiência. A gente pôde mostrar o que a gente sabia de melhor. Principalmente no povo coreográfico. Fomos considerados na época o melhor povo coreográfico do norte-nordeste. E isso foi muito gratificante para a gente. Porque o trabalho duro que a gente deu durante o ano. Vocês não tem noção. Mas tudo valeu a pena. Gente, quando eu entrei em quadra. Vocês não tem noção. Era uma tremedeira que só vendo. Porque eu nunca tinha visto tanta gente em uma quadra para assistir uma apresentação de banda. Porque a gente é acostumado aqui no Ciará. As apresentações são bem menos pessoas que tem. Então ter aquele público esperando a sua banda participar. Foi muito boa aquela sensação. Vocês não tem noção. Olá, vim aqui então falando da Solagem no ano 2012. Certo que foi um ano bastante diferente. Porque a gente era com a Farra Show. Fiz a transmissão então para a banda Marcel Show. Na época eu tocava bom. Acabei indo para o instrumento de soco. Seria a tuba. Para o instrumento pesado. Tinha que trabalhar com o diafragma. Tinha que ler partitura. Saber mesmo o que seria a música. Então foi bastante enriquecedor. Pelo fato da gente conhecer o que seria a musicalidade em si. Trabalhar a questão das notas. Enfim. Então foi um ano não só para mim complicado. Mas para várias pessoas que na época tocavam instrumento de percussão. Mas foi nesse período desse ano. A gente trabalhou com o tema Vendo o Saco Migo. Foi até fechar o barato mais ou menos. Foi em setembro também e tal. E para nós no Nordeste a gente começou a trabalhar com o tema Carme. Que é um pouco mais específico do Vendo o Saco Migo. Vendo o Saco Migo. Vendo o Saco Migo. Vendo o Saco Migo.